Olá, amigos! Aqui é o Pablo Paulcar, autor da coletânea, da nova coletânea Mentalidade Português. Eu sei que muitos de vocês já escutaram a primeira e estamos trabalhando para terminar a segunda coletânea, mas nesse meio termo eu estou muito entusiasmado porque eu fui convidado para fazer um capítulo de um livro e eu decidi, eu escolhi colocar uma parte dessa nova coletânea que estamos fazendo em português e realmente ele ficou extraordinário. Eu quero só contar para vocês um pouco sobre o que aconteceu comigo quando eu cheguei até o mundo do empreendedorismo, quando eu cheguei até o meu primeiro trabalho sério. Eu tinha 18 anos, eu não tinha me formado, eu não tinha experiência em carreira nem em negócios e apareceu no meio uma atividade que foi o divisor de águas, que foi o que fez a total diferença. Eu comecei a aprender os livros que eu tinha que ler, os cursos que eu tinha que fazer, como eu tinha que pensar para que minha vida pudesse mudar. E eu sei que de repente você está aí lutando com a sua situação, com as coisas, de repente elas não estão acontecendo como você imaginava, como você gostaria ou na velocidade que você gostaria. E eu sei disso porque eu passei o mesmo processo, eu fiquei me batendo anos e anos, estudando de muitos livros, escutando muitos áudios, aprendendo com os meus mentores e realmente o que eu fiz agora é sintetizar toda essa informação na coletânea dos CDs de áudio, que vão estar prontos em breve, mas que vocês já podem ter um pedacinho de todo esse conteúdo, de toda essa informação no livro que foi lançado nesse mês. Na realidade o livro ele chama Programados para Vencer. Um título muito sugestivo, muito subjetivo, mas ele explica aqui dentro estão as dicas que eu passo para todas as pessoas que me perguntam, mas o que eu deveria fazer para que minha vida possa mudar? E aqui estão algumas dessas coisas, algumas dessas dicas. Eu acredito que para que sua vida possa mudar, sua mentalidade precisa mudar. E para que sua mentalidade possa mudar, nós precisamos escolher melhor a informação que chega até nós. Os livros que nós lemos, as conversas que nós temos, as músicas que nós escutamos, as pessoas com as quais nos relacionamos, as suas opiniões. E tudo isso faz parte da influência que chega até você e cria seus hábitos, cria as decisões que você toma durante um dia. Aquilo que você faz durante o dia tem a ver com aquilo que para você é importante. O problema é quando para algumas pessoas fumar é importante, assistir televisão é importante, fazer atividade física não é importante, gastar dinheiro é importante, guardar dinheiro não é importante. Então esses valores eles vão tomando uma direção ou outra de acordo com a mentalidade que cada pessoa tem. Então nesse livro eu consigo explicar quais são as coisas que podem fazer a diferença na sua maneira de pensar, que ao mesmo tempo vão fazer a diferença no seu emocional, na sua atitude e finalmente no seu comportamento. Então eu realmente estou muito contente com o lançamento desse livro. Ele foi feito em coautoria com outros grandes palestrantes e coaches aqui do Brasil. E eu sei que você vai adorar, basta você acessar o meu site www.pablopalcar.com Ele vai estar disponível ali e eu posso dizer para vocês que esse poderia ser o seu primeiro passo. Todos nós temos o nosso primeiro livro, eu tenho certeza que talvez não é o seu primeiro livro, mas vai ser um daqueles que vai fazer a diferença em sua vida, eu prometo. Nos vemos em breve com mais material, com mais informação e lembrem, sejam saudáveis, sejam bem sucedidos hoje. Amém. Amém.